Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre conta corrente grátis dos bancões, dos bancos digitais. É verdade, Leandro, que nós podemos ter conta corrente grátis nos bancos? Diz o Banco Central. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Muitos de nós ainda se perguntam se o banco é obrigado a liberar uma conta grátis para nós. E a resposta é que sim. O Banco Central assim determina que nós, brasileiros, temos direito a uma conta corrente grátis. No entanto, essa conta corrente é limitada, ou seja, pode não servir para você dependendo do que e para que você quer esta conta corrente. Eu vou mostrar para vocês quais são os benefícios da conta essencial oferecida grátis para nós, brasileiros. Veja. Nós temos direito a um cartão de débito para poder fazer as transações da conta. Nós temos direito a quatro SACs através dos terminais de autoatendimento da instituição financeira. Também pode ser feito através de cheque a bolso, tá ok? Tem direito a duas transferências entre recursos da própria instituição, entre conta da mesma titularidade. Eu posso realizar consultas através do aplicativo ou site, ilimitado, sem cobrar tarifa. O banco é obrigado a me fornecer dez folhas de cheques por mês, totalmente grátis, sem cobrar pela emissão das folhas de cheques. Tabela de resolução do Banco Central. Veja. Tabela de serviços gratuitos e pacote padronizados de serviços. Tabela com serviços essenciais. De conta de depósito à vista. Resolução 3.919, artigo 2º, inciso 1º. Então, conforme nota do Banco Central, os bancos são obrigados a fornecer para nós uma conta totalmente gratuita como esta daqui. E aí eu te pergunto, Leandro, e se eu quiser abrir uma conta como esta, os bancos vão me abrir? Gente, eu, por experiência própria, abri uma conta através do aplicativo Abre Conta do Itaú, e você pode escolher o pacote de serviço essencial, porque o Itaú libera abrindo a conta assim pela internet e no aplicativo. Você baixa o aplicativo, é como se você estivesse abrindo uma conta na agência. Só que aqui vai ser uma conta essencial digital, sem tarifa, conforme mostrei para vocês os benefícios. Aí, se você quiser abrir uma conta no Santander, também é possível abrir uma conta chamada Abre Conta Santander Digital. Você não paga a tarifa escolhendo o pacote de serviços essenciais. No Bradesco, também é possível abrir uma conta através do Abre Conta Bradesco e escolher o pacote de serviços essenciais. No Banco do Brasil, você também pode escolher o pacote grátis de tarifa isenta, tá ok? Então também é possível. O único banco que nós não temos a possibilidade de abrir uma conta digital ainda é a Caixa Econômica, mas você pode se direcionar a uma agência da Caixa e mostrar essa resolução que você quer abrir uma conta como essa daqui, tá ok? Outro banco que permite você abrir uma conta essencial digital grátis é o Banco de Brasília, o BRB. Você pode escolher uma conta corrente essencial sem pagar tarifa nenhuma. Inclusive, a minha conta Milênio Capital é uma conta essencial sem tarifa. Leandro, eu quero ser um cliente Van Gogh, eu quero ser um cliente Prime, eu quero ser um cliente Personal IT. Eu posso escolher o pacote de serviços essenciais para uma conta de alta renda? Não! Você não pode escolher um pacote de alta renda sendo um cliente essencial. Como eu disse pra vocês, é limitado o serviço da conta essencial. O segmento alta renda, Bradesco Prime, Santander Select, Itaú Personal IT, Banco do Brasil Estilo ou até mesmo Média Renda, Uniclass, Van Gogh, Exclusive e Exclusivo, você não tem direito desses pacotes através dessas contas de alta renda. No entanto, se o banco quiser te oferecer o pacote, o mesmo pacote de serviços essenciais do varejo e te dar o upgrade na conta para um segmento de média ou alta renda e manter o pacote essencial e trazer para você os mesmos benefícios, como cartão de crédito, cheque especial, empréstimo, assim pode ser feito pelo banco. Então, se o banco quiser te dar o upgrade na conta e manter os benefícios da conta, varejo ou dos serviços essenciais, pode ser feito pelo banco. Mas você, por conta própria, se autoconvidar, você, por conta própria, se autopromover, isso não é possível. No entanto, se você tentar mudar o pacote, por exemplo, de um banco, o Itaú por General IT, do Select para a conta essencial, eles podem te dar um downgrade na sua conta. Então, fique atento que muitos fizeram isso, por exemplo, no Select, teve a sua conta derrubada aí, feito downgrade para Van Gogh ou para o varejo. Ok? Então, fique muito atento a isso. Sugiro você, caso queira melhorar a sua conta, dar upgrade na conta, conversar com o gerente antes de fazer, por conta própria, alteração no pacote de serviços essenciais. Lendo esse pacote, então, ele me dá direito a um cartão de crédito, empréstimo, entre outros serviços, depende do banco. O banco pode manter você, por exemplo, na conta essencial varejo e te dar para você, por exemplo, um cartão de crédito, um cheque especial, um empréstimo. Temos vários membros do canal, que é cliente de varejo, essencial, tem os benefícios da conta corrente, como cartão de crédito internacional, gold, plátino, cartões que pontuam, cheque especial e empréstimo na sua conta. Tá certo? Então, depende do banco para fazer isso. O mais importante de tudo é você saber que existe essa conta e que você tem direito, caso queira, nessa conta. Então, por exemplo, se você não tem conta em nenhum desses bancos que eu acabei de falar e quiser abrir uma conta essencial, você pode, pelo aplicativo, sem a necessidade de perder tempo de ir em uma agência, por exemplo, de abrir uma conta desse tipo. Mas, Leandro, eu gosto de fazer TED, eu faço 10 TED por mês. Essa conta não é para você, porque se você escolhe essa conta e passa do limite de TED, que é para a própria titularidade, você envia para terceiros, vai ser mais caro para você. Eles podem cobrar TED de R$12,90, R$19,00 por TED e você poderia escolher um pacote, por exemplo, de R$19,90 com 5 TEDs, 20 TEDs, não sei. Escolher aí um pacote tarifa que atende às suas necessidades. Então, você vai procurar com o banco qual é o pacote que te dá mais TED, por exemplo. Mas, apesar que hoje você sabe muito bem que o Pix serviria para você totalmente gratuito, né? O Pix você não pagaria nada e teria esse serviço instantâneo para você de graça. Quem está nessa conta de serviço essencial pode fazer Pix de graça sem pagar tarifa nenhuma, tá? Leandro, e os bancos digitais são obrigados a dar o pacote de serviço essencial? Os bancos digitais não são obrigados porque eles já dão o pacote melhor que o essencial. Por exemplo, o C6 Bank tem um pacote digital gratuito que não te cobra nada para você fazer TED, Pix, tem cartão de crédito, tem cheque especial, tem empréstimo para todos os clientes. O banco Inter, a mesma coisa. O banco Next, a mesma coisa. O banco original tem o pacote padrão de serviços essenciais. O pacote avulso, que você pode escolher no original, ou o pacote tarifado. Então, você tem as duas opções no banco original. O pacote padrão e o pacote com serviços avulso. Então, você pode escolher no original. No Next, como eu falei para vocês, é totalmente gratuito. Serviços digitais, saque, TED, cartão de crédito, entre outros mais. O BMG, a mesma coisa. O BTG, a mesma coisa. Ou seja, praticamente todos os bancos digitais não cobram tarifa dos clientes para fazer TED, saque, entre outros mais. Tá certo? Agora, lógico, tem alguns bancos aí que colocam regras. Por exemplo, o Banco Neon, se você quiser fazer mais que três saques e participar do programa deles e tal, você é obrigado a comprar o programa e até mesmo atingir uma meta de 10 compras por mês no cartão de débito, cartão virtual, cartão de crédito, para ganhar aí alguns saques grátis. Então, depende do banco por banco. O Banco Neon é obrigado a me dar pacote sem tarifa. O Banco Neon já te dá o pacote de tarifa, né? Ele te dá lá. Você não paga tarifa se você não usar a conta, se você fizer um TED e não paga nada. Então, ele também te dá o pacote de graça. Agora, se você fizer saque nos caixas 24 horas, que não é o caixa do próprio banco, você pagaria tarifa. Porque a conta de serviço essencial é caixas exclusivos do próprio banco. Então, essa é uma norma do Banco Central. Agora, tem bancos que vão te dar aí quatro saques grátis, dois saques grátis, três saques grátis. Tá certo? Mas o mais importante é você saber que você tem esse direito e tem um pacote de serviços essenciais gratuitos pelos grandes bancos. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E de um bom para os abraços, então. Welton Assunção, um grande abraço. André Evang, um grande abraço. Luan Neves, um grande abraço. Sandro Mota, um grande abraço. Maxwell Alexandre, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto